E olha, Natália, a gente tava falando de teatro, né? A gente tá aqui falando de arte, música, né? Porque a Semana Nacional de Teatro foi isso, foi Teresina respirando realmente muita arte e cultura. A gente acompanhou aí o lançamento da sexta edição da Semana Nacional de Teatro, né? Que dentre elas teve aí a apresentação da Cláudia Abreu com seu monólogo Virgínia. Vamos acompanhar agora na matéria. Teresina mergulhou em arte nos últimos dias com a sexta edição da Semana Nacional do Teatro, como parte das comemorações dos 130 anos do Teatro 4 de Setembro. Com muitas produções locais, a programação também contou com um espetáculo em especial. Virgínia, o primeiro monólogo da carreira da atriz Cláudia Abreu. E em uma maratona de apresentações por todo o país, desde o fim do ano passado, a artista se apresentou nesta semana em Teresina, com um grande público no palco do Teatro 4 de Setembro. Sempre vai ser importante o teatro, porque é onde a gente se encontra sem nenhum filtro, né? É assim, basta uma pessoa representando e uma assistindo, já é teatro. E eu acho que é onde a gente mais se espelha, né? E pensa sobre a existência, pensa sobre a vida. O teatro sempre vai ser importante. Ainda mais após uma pandemia, poder encontrar as pessoas ao vivo e pensar sobre a existência através da arte. É uma coisa que não existe em lugar nenhum. Na peça, a atriz dá corpo às vozes reais, ou fictícias, presentes na mente da personagem. E falando em personagem, Cláudia Abreu tem um carinho especial por Teresina, pela icônica piauiense Cheyenne. Estou muito feliz de vir para o Piauí, terra de chás, terra de Cheyenne. Eu falei tanto do Piauí, eu aprendi a falar com o sotaque do Piauí. E o Piauí, eu tenho até um, me deram na época um adicionário, Piauíês, assim. Piauíês, sim. É, e aí eu tenho muito carinho pelo Piauí. E eu fiz questão de vir para cá fazer essa peça que é para mim tão importante, que é o meu primeiro texto para teatro, né? Meu primeiro monólogo, eu não podia deixar de fazer no Piauí. A Semana Nacional do Teatro em Teresina ofereceu, de forma gratuita, diversos eventos e as mais variadas apresentações culturais para o público teresinense. O coordenador do Complexo Clube dos Diários e Teatro, 4 de setembro, João Vasconcelos, comemorou mais uma edição da CENTE. Sem dúvida nenhuma, é positiva, né? Desde o dia 21, nós estamos nessa celebração das linguagens cênicas, né? Circo, teatro e dança, mas também ampliando para a literatura, que é o caso do momento aqui, cinema e também pensando na valorização do artista, no sentido de pensar politicamente. Sem dúvida nenhuma, positiva. A CENTE está de parabéns, sexta edição. E vamos, sem dúvida nenhuma, para a sétima edição, em 2025. Lembrando que essa programação já faz parte das festividades dos 130 anos do teatro, que acontece agora em setembro, no dia 4. Olha, foi bacana ter acompanhado, viu? Foi muito massa. Como é que foi? Entrevistar, Cláudio Abreu? Não, foi gente, pelo amor de Deus, incrível. Mulher é um doce de pessoa, né? Nos recebeu, recebeu, não só a gente, mas recebeu todo mundo que assistiu a peça. Tinha fila quilométrica. Eu estava no Mezanino com o Célio, nosso negrafista. Ela tem o povo. Exatamente. Na hora que acabou, corri e fui lá para a fila. Ela tem o povo. Para atender a gente.